E ninguém sabe, dois mil anos depois, ninguém sabe disso. Como que ele teve essa iluminação? Ele mesmo. Aí tem todo o enredo, né? Tem todo o enredo. Quando Jacó teve doze filhos. Quem é Jacó? Filho de Isaac. Quem é Isaac? Filho de Abraão. Quem diabos é Abraão? É o continuador de uma sequência que começou com Adão, sete anos, ou seja, essa linhagem aqui, foi a linhagem que Javé anunciou ao mundo que dela, no final, o Messias iria nela nascer. Com o DNA que ele projetou através de Adão para recuperar a humanidade perdida desde a época de Adão. Então, Jacó foi o cara que teve doze filhos porque Javé ficou olhando para as doze tribos para ver qual o tipo de DNA que mais se adequaria para ver de que tribo o Messias um dia nasceria. A décima segunda tribo de Israel chama-se de Benjamim. E quando Jacó teve os doze filhos, as doze tribos, um dos filhos de Jacó, José, foi atrasoado pelos irmãos, foi para o Egito como escravo, terminou-se tornando ministro faraó. Aí depois foi toda a família de Jacó, porque houve uma seca muito grande na Palestina, então as doze tribos de Jacó foram viver no Egito. Só que José morreu, o faraó amigo dele também morreu, os judeus de convidados passaram a ser escravos. Aí surge Moisés, liberta. As doze tribos de Israel do poderio egípcio e se leva para o deserto, blá, 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 blá. Aí surge o primeiro rei, Saúl, depois Davi e Salomão. Quando Roboão, em 922 a.C., assume esse reinado, no lugar de Salomão, as doze tribos se dividem em dois grupos. As dez tribos do norte formam o reino de Israel, as duas tribos do sul, o reino de Judá. Benjamim, a décima segunda tribo de Jacó, estava aqui. Durante duzentos anos, o império mais forte que existia nessa época era o Assírio. Ficou atacando os reinos de Israel e de Judá e os dois resistindo. Mas em 722 a.C., o reino de Israel, as dez tribos do norte, são dominados pelos Assírios, levados para o império Assírio e essas dez tribos se miscigenam com os povos que eram dominados pelos Assírios. Aí, daquela coisa que começou com Adão, só restou as duas tribos do reino de Judá, que até 586 sobreviveu ao império Assírio, mas não resistiu ao império de Dambuco, do Nosouzo e Babilônia. Vamos supor que importa. Essas dez tribos perdidas de Israel que foram para o império Assírio, no meio foi a tribo de Benjamin. A tribo de Benjamin terminou indo para onde hoje é a Galia Francesa. E ali, essa tribo se miscigenou com sangue celta, sangue gaulês, gaélico, galaico, que vem dos filhos de Edim ou Odin. Essa é uma outra história. Mas, qual é o problema? O problema é que esses descendentes da tribo de Benjamin que foram parar na Europa, nos tempos da vida de Jesus, desceram para o Oriente Médio e se estabeleceram na Galiléia, que se chama Pequena Galia, porque era uma homenagem à Galia Francesa, de onde os ancestrais dos galileus e Maria, mãe de Jesus, era a Galiléia. descendia do sangue de Benjamin, que é a décima segunda tribo de Israel. E Jesus foi, entre aspas, um ser humano criado a partir de uma inseminação artificial que um ser chamado Sofia ou Rockman para cumprir os desígnios de Javé pegou o seu genoma, que não era humano, inseminou uma criança de 15 anos, que era Maria. Maria aparece grávida aos 16 anos e nasce Jesus com o genoma herdado com as ordens para cumprir a sua função de Messias superpoderoso e um genomazinho humano de Maria, que era algo libertário, porque vinha de uma questão genética dos gauleses, galaicos, gaélicos, misturados com os helênicos. Heleno, geração que deu origem à chamada educação helênica grega. Heleno era neto de Pandora. Pandora se livrou do domínio dos deuses. Então, essa genética que Maria herdou via o fato de ser galiléia, ou seja, descendente da antiga Gália, que tinha a mistura desse sangue libertário que veio do sangue grego e do sangue escocês, gaulês, certo? O homem Jesus tinha um pouquinho dessa genética porque herdou da mãe e diz, hoje em dia, a fofoca espiritual, o que eu defendo nos cursos que eu dou, que essa herança fez com que o homem Jesus olhasse para as escrituras judaicas. Sabia que ele era o Messias, mas não conseguiu fazer porque esse sangue libertário Jesus achou indigno cumprir os termos da ordem de Javé, de dominar outras pessoas, usando superpoderes. Ele preferiu se ferrar a ferrar alguém. Tudo indica que o que eu estou lhe falando aqui é a verdadeira história de Jesus. Só que, entre aspas, verdadeiro aqui, a gente não pode pretender nada, que isso tudo é muito sério. O próprio Jesus um dia deve explicar isso. Mas talvez esse seja o pano de fundo mais honesto de tudo que até hoje se falou sobre Jesus. Só que as religiões não veem nada disso. Então existe um portal dessa matrix aqui para a camada primordial lá. E Jesus foi o que mais teve esse acesso, esse entendimento de como se portar. eu não diria isso. Eu diria que Jesus apenas... O homem Jesus, não o espírito de Jesus, o homem Jesus é que foi o... Em termos de espírito, que fez link daqui com isso que você está falando, eu particularmente só conheço o Siddhartha Gautama, que foi o Buda. Mas Jesus, não. Ele nasceu enjaulado. A mãe dele foi ultrajada, porque uma criança que se vê grávida, sem ter tido relações... Sim. Não podia nem falar com o pai e a mãe. Chegar para o novo e dizer, José, eu estou grávida. Mas Maria, como é que você está grávida? A gente ainda nem... Mas José... Imagina o desespero, cara, né? Criança de 15 anos. E como é que a gente faz a leitura desse absurdo? Não, Maria foi escolhida por Deus. Deve ser... Sim, deve ser homenageada. Mas essa escolha, isso é Deus? Não é, cara. Deus não faria uma violência dessa. Ou para que fazer isso? Para Jesus nascer? Será que não tem outra maneira de fazer? Mas era a imposição de Javé. É isso que eu tento explicar nos livros. Rogério, você foi descobrir isso? Não, eu não fui atrás dessa história. Essa turma que meio que me forçou a descobrir, entre aspas, isso.